Boa tarde, eu vim aqui contar pra vocês a respeito de tudo que eu tô vivendo, que eu tô passando. Eu tenho postado aí a referente a estar fazendo tratamentos, a estar longe do meu filho e eu queria estar contando pra vocês, porque muitas pessoas vieram me perguntar. Eu já tinha escrito aí no meu face a respeito, mas eu vou passar pra vocês o que tá acontecendo, né? No ano de 2015, 2016, a minha mãe foi fazer um exame devido a uma corrida clérfase de 42 quilômetros, uma maratona, e aí ela descobriu que ela tinha um problema na tireoide, um módulo que tava como se fosse maligno. Aí ela teve que retirar a tireoide, passou por todo processo de diodoterapia e foi mesmo constatado como câncer maligno. Aí o médico pediu pra os filhos próximos, irmãos, parentes próximos, pra fazer o exame, porque as pessoas não sentem nada quando tem essa doença. O paciente só vai sentir alguma coisa quando já tá bem agressivo, né? Aí eu fiz o exame no ano de 2017 e, através do ultrassom, tinha uns três nódulos, né? Dois no lado direito e um no lado esquerdo, que estavam suspeitos de malignidade, que eu teria que fazer a punção pra descobrir se eles poderiam ser benignos ou malignos, uma escala, uma chance, né? Porque pra descobrir mesmo é só com cirurgia. Lembrando que nos meus exames de sangue sempre deram normais, eu nunca tive problema de tireoide e o médico até não queria passar o ultrassom, porque como meus exames estavam normais, ele falou que não precisava fazer. Mas aí eu insisti pra fazer o ultrassom e no ultrassom deu essa alteração. Aí a minha tia, que é irmã da minha mãe, também fez esse exame, deu o nódulo dela até um pouco maior, só que na punção, que é quando você descobre que se pode ser maligno ou benigno, deu o benigno. Então, o caso dela é só acompanhar. No meu caso, quando foi feita a punção, ele deu lá na escala que tem de câncer, né? De 1 a 6, se eu não me engano, me deu a classe 5, que é uma classe de 80% de chance de ser maligno. Então, o médico, inclusive eu passei com o mesmo cirurgião com a minha mãe, o médico decidiu retirar a tireoide. Por quanto da minha mãe ter já feito, no caso dela também deu, então ele, por precaução, queria retirar. Porque só na cirurgia você vai descobrir se realmente é maligno ou não. Então, eu marquei a cirurgia pro ano de 2018, em fevereiro, fiz todos os exames de pré-operatório. Só que, como é que eu falo? O Deus é muito bom na nossa vida, então ele vem pra surpreender e acontecem as coisas da maneira que ele quer. Eu não pude engravidar também, eu tinha um problema no útero. O médico falou que se eu quisesse engravidar, eu teria que operar. Eu decidi não operar, decidi esperar ainda mais que eu descobri esse nódulo bem logo em seguida. Então, eu decidi esperar, porque eu teria que, pelo menos dois anos, não engravidar depois da cirurgia. E aí, uma semana antes de fazer a cirurgia, eu descobri que o Vitor estava a caminho. Foi um baque, um choque, um medo, né? Todo mundo, até o médico falou que é perigoso, porque assim, eu tive que acompanhar a minha gravidez inteira. E poderia ter que operar dentro da gravidez, por conta se crescesse o nódulo. Mas, graças a Deus, não cresceu. E aí, eu não precisei operar durante a gestação. Aí, eu esperei o Vitor nascer. E fiz todo o pré-operatório novamente. Em fevereiro, agora de 2019, eu fiz a retirada da tireoide. Vou falar, é assim, no início, quando eu tive a notícia, né? Que eu teria que operar, que ele era considerado como câncer. Foi, assim, um baque bem grande, né? Porque você ouvir a palavra câncer não é fácil. Só que o que me ajudou mesmo, a mim e toda a minha família, é que minha mãe já tinha passado por esse processo. Então, assim, ela foi a minha base. Então, eu vi que ela estava bem, que, assim, tem os seus altos e baixos, que não é fácil. Porém, eu vi que ela estava bem. E que, por enquanto, né? Porque, assim, a taxa, pra falar que você está ali perto, né? Que você está curada desse câncer, é cinco anos, no mínimo. Dela já vai fazer dois ou três anos, se eu não me engano, que ela fez a cirurgia. E, por enquanto, não apareceu mais. Então, assim, eu fiquei tranquila, mas também, assim, não é fácil, né? Você saber que está com essa doença, né? E, assim, o Victor foi o que também está me dando a maior força pra passar por isso rápido, pra eu ficar bem pra ele, né? Porque o tratamento, a cirurgia, eu tive que ficar longe dele. Ele tinha nem quatro... Ele nasceu em setembro. Ele não tinha nem quatro meses quando eu fiz a cirurgia. Então, assim, ele era um bebê pequeno. Eu tive que ficar 15 dias sem pegar ele no colo. Então, foi bem complicado. Eu tive que parar de amamentar. Então, assim, foi um início conturbado, mas, assim, ele é uma criança que me ajuda muito. Ele não dá trabalho, nem muito, assim, ele fica com qualquer pessoa. Então, nesse caso, Deus abençoa muito a gente. Aí, voltando, então, né, pra operação. Na minha operação, ocorreu tudo bem. O médico fez esvaziamento cervical. Tanto que, ó, a cicatriz, não sei se vocês conseguem ver. O médico, ele é muito bom. Eu fiz a cirurgia no Hospital do Câncer, no Instituto do Câncer aqui na Moca, em São Paulo. O doutor Daniel, que fez o mesmo da minha mãe. E, assim, a cirurgia ocorreu tudo bem, tudo ótimo. O pós-operatório, assim, eu senti apenas uma dor de garganta como um, como se qualquer pessoa estivesse sentindo. E o que eu senti também, a minha voz, ela não saía. Durante dois dias eu não conseguia falar nada. E depois de uma semana, eu fui falando rouco, né? Mas depois de uma semana, ela voltou a roubar. O médico disse que isso é normal. E o cálcio que eu tive que repor, porquanto fez bastante limpeza, então isso afetou o meu cálcio. Mas também eu tomei o cálcio durante um tempo, que foi um pouco mais complicado. Porque a cada 30 minutos eu tinha que tomar o cálcio, porque ele não poderia cair no meu sangue. Senão, é perigoso, né? Eu senti câimbras, formigamentos. Mas também nada muito, assim, grave. Senti um pouco de dor no pescoço, que é uma cirurgia, querendo ou não. Toda cirurgia é um pouco complicado pós, né? E na cirurgia em si, a anestesia também foi tranquila. Eu acordei, o médico já me medicou, né? E na cirurgia mesmo, ele comentou comigo que a graxância de ser maligno era de 99,99. Que ele só iria esperar o laudo. Mas, porém, pela gravidade que estava, porque já tinha tomado os linfonodos. Então, deu metástase. Ele retirou 7 linfonodos. Dos 7, 4 estavam com metástase. Então, assim, ela foi mais profunda do que o da minha mãe. A limpeza foi maior, né? No caso. E também não sei se foi por conta de ter esperado a gravidez. Isso o médico disse que é muito relativo. Não tem como saber. Porque poderia já estar, assim, no ano passado, né? E, assim, a recuperação foi tranquila. E aí, saiu o resultado da biópsia. E eu teria que fazer o iodo, né? Que o iodo é como se... Não, todo mundo me pergunta. Não é uma quimioterapia e também não é uma radioterapia. Tem, né? Os seus pós também. Os seus contras, né? Que falam... Não contra, que eu quero dizer... Tem os seus sintomas também, né? Que é queda de cabelo. Mas não tanto como uma quimioterapia. Não vou ficar careca. Só mesmo queda de cabelo que é normal. Fraqueza nas unhas. Um pouco de falta de paladar depois. Isso, assim... Algumas pessoas sentem e outras não. Eu não posso falar nada ainda porque eu fiz o iodo ontem. Tô até no hospital gravando vídeo. Então, assim... Por enquanto, tô me sentindo ótima. Como se nada tivesse acontecido. Aí, assim... Passou, né? O tempo da cirurgia. Eu lia muito na internet. Muito, assim... 90% das pessoas que fazem cirurgia reclamam muito. Fala que tá na cama. E, assim... Comigo, graças a Deus, pra mim tá sendo super tranquilo. Pelo menos nesses dois meses, assim... Tenham seus altos e baixos. Porque sem a tireoide... A gente não... Eu não sabia. Mas, assim... A gente tem a tireoide, mas ela é muito importante. É um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Porque a tireoide, ela meio que liga todo o nosso corpo. Então, assim... Ela manda hormônio pro corpo inteiro. E, assim... Sem essa tireoide, eu tenho que tomar um hormônio. Então, assim... O médico tem que tentar achar. Porque cada paciente é de um jeito. Então, até encontrar essa... Esse meu hormônio, assim... Que fique bom pra todo o meu corpo. Acaba demorando. E, aí, os sintomas vêm. Então, assim... Fica muito cansada. Não consegue fazer exercício físico que se cansa muito rápido. É... Que fica muito nervosa. São várias coisas. Vários sintomas, né? No meu caso, nesses dois meses, assim... É como se há alguns dias eu ficasse com TPM, vai? É... Eu fiquei um pouco mais irritada. Assim... Sono e excessivo e canseira. Uma criança de cinco meses em casa, acho que é o normal. Assim... Nada fora do normal. Acho que eu sentiria mesmo com a tireoide. E... Fora de que eu ia ter que tomar um remédio pro resto da vida, né? Porque o médico até comentou que se eu parasse de tomar um remédio... Com o tempo, né? Com o tempo, né? Vamos supor, eu parasse de tomar com um longo tempo... Com os meus órgãos, eles poderiam parar de funcionar. Então, assim... É muito importante tomar esse remédio agora pro resto da vida. Aí, agora eu fiz o iodo, né? Ontem. Você fica em isolamento durante três dias no hospital. No meu caso, foi três, né? Por conta da dose. Porque são vários tipos de dose. Então, dependendo da quantidade de dose, você fica tantos dias no hospital. No meu caso, eu tomei 200 de iodo, né? Assim, é uma dose... Uma dose um pouquinho maior devido às metástases que estavam já tomando, já pra baixo do pescoço. Então, a dose foi um pouquinho maior. A da minha mãe foi 100. E no caso, o meu foi 200. Mas, por enquanto, eu tô bem. O médico falou que é possível, sim, que eu tenha muito enjoo e falta de paladar. Que isso, em dez dias, já resolveria. E, então, assim... O que que eu falo pra vocês? Fazer os exames, mesmo que não sinta nada, é bom fazer. Porque, assim, a minha mãe teve, a minha tia, tal. Depois que a minha mãe descobriu, fez. Ela descobriu também. E eu também descobri. Tudo a gente descobriu numa ótima hora. Que tem, assim, o câncer de tireoide, como o médico fala, é um dos menos piores câncer. Então, assim, a taxa de sobrevivência dele chega a ser quase 100%, né? Então, assim, tendo tratamento logo, não tem nenhum problema em si. Então, a gente descobriu numa hora boa. Tá fazendo tratamento, minha mãe já tá bem, já. Só toma o remédio. Faz os exames que tem que fazer, que nem eu, tem que fazer agora. A cada três meses tem que fazer, repetir o exame. Mas, estamos tranquilos aí. Agora é aguardar pra que dê tudo certo. Então, é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção, pelo vídeo longo. E eu volto pra avisar vocês como eu estou. Um beijo. Tchau. 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 O que é isso?